E o povo quer saber, né? O lance do sexo, cara. O sexo atrapalha o treinamento, ajuda, pode fazer, não pode... Eu tive que me ferrar pra descobrir, irmão. Como é isso? E eu queria saber uma coisa, porque tem pessoas aí... Tá, talvez eu tenha feito isso algumas vezes. Vai pro motel com aquele monte de espelho, fica se olhando, fazendo pose lá, né? Sabendo se tá fibrando. Exatamente. Tua vida é ficar se olhando pra ver se tá tudo bem. Na hora também do sexo, ele dá uma olhada e fala, nossa, cara. É, é porque... Sabe por quê? Porque ela também vai tá olhando. Ah, é, né? Aí se tu tiver com o buchão lá, todo relaxado. Exato. Ela vai olhar assim... Ih, tá mal, hein? Agora você tá todo fibradão lá, fazendo... Só naquela... E ela sobe a plaquinha com a nota, assim, né? Só da demais, só da demais. Mas e aí, o sexo atrapalha alguma coisa ou não? Irmão, atrapalha um pouco, se você fizer antes. Sério? Sério, porque tu vai tá tendo um desgaste ali, né? Se tu não descansar pelo menos uma hora ali, umas duas horas... E for diretamente pro treino, meu irmão, o treino não rende, não. Eu sei porque eu já fiz isso num treino de perna. Esquece. Eu acordei louco, assim, eu falei, amor, vem cá, vem. Vamos dar uma... Mas, amor, tu tem que treinar. Eu falei, não, dane-se. Até ela já sabia. Tem que treinar. Eu falei, não, dane-se, eu quero você agora. Aí a gente... Foi? Foi lá o nosso movimento, lá, pá. E de lá direto... Já foi todo já... Aquecido. Eu falei, vamos detonar nessa porra. Aí eu comecei a fazer, a falha vinha antes. Aí eu falava assim... Cara, eu tomei pré, eu comi... Eu fiz tudo certinho. O que que tá... Aí quando eu pensei assim, eu falei, mas... Tá vendo? Ainda foi perguntar pro... Na época era o... Quem foi, bicho? Foi o Correia ou foi o Faixa? Eu perguntei, bicho, dá uma antes de vir treinar, deixa o cara... Aí ele falou, deixa, pô, deixa, eu tenho que descansar. O corpo não entende, né? Tá fazendo um movimento e de repente tá empurrando o negócio aí, vai falar, porque eu sei descer. Pô, mas me fudiram, é logo num dia de perna, irmão. E perto do campeonato, esquece, né? Não, perto do campeonato, ali eu... Eu sempre deixo pra depois, irmão. É? É, às vezes eu tô quebradaço... Porque você tá totalmente focado. Às vezes eu tô quebradaço e falo, vamos, amor, eu não sei se... Não sei se eu vou muito além, não, mas vamos lá. E aí vai? Vai, vai, tem que ir, irmão. Tem que ir, né? Tem que ir. Opa! 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 Obrigado.